Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo, esse é o Band News no meio do dia, vamos juntos com muita notícia, muita informação e aquele desejo diário de força e coragem para que você possa tocar a vida e ficar aqui juntinho com a gente, é lógico que eu desejo para você boa tarde e para ele também, Nelson Gomes, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a você que sempre está com a gente aqui no Band News no meio do dia, a partir de agora até as duas horas da tarde, é aquele cardápio recheado, você abre o menu... Fica até difícil de escolher, né? Pois é, fica até difícil de escolher, porque você vai passear por todo o Brasil e também pelo mundo e sempre com gente muito competente trazida, ou seja, os nossos chefes, que não são só um, são vários, né? Eles trazem para você todo esse cardápio de opções, portanto, até as duas da tarde e hoje nós temos uma entrevista muito especial, muito importante para a gente entender essa questão da criminalidade no nosso país, ela parece ser isolada, mas ela não é. Longe disso, né? E a gente vai atualizando você, tem nossos repórteres espalhados pelo ISO, nossos correspondentes também pelo mundo, vamos nessa? Bora, posso dar os destaques já? Você deve. Vem comigo que eu vou abrir o cardápio a partir de agora, combinado? Até já. Governo abre processo para o Estado...